Ainda nesse período aí de pré-adolescência, adolescência, na escola eu estudava, na escola pública do estado, aparecia de vez em quando o pessoal vendendo, fazendo propaganda lá na escola, cursos e material e um monte de coisa. E uma dessas era o pessoal vendendo flauta doce. Resolvi comprar, pedir dinheiro aos meus pais e comprei essa flauta. Ela vinha com um manual que trazia, me lembro que foram as primeiras noções de notação musical de verdade que eu li. Mas assim, para tocar mesmo eram os desenhos da posição das mãos no escuro da flauta. E eu passei um bom tempo praticando, tocando. Virou uma febre também com muitos de gente com flauta doce. Mas aí também ainda tem um problema de limitação do instrumento e do instrumentista, porque o manual não tinha todas as notas possíveis que seriam executadas na flauta. Algumas coisas que eu tentava tocar também não conseguia e não sabia como chegar naquela nota. Nem se era possível realmente chegar naquela nota. Algumas coisas que eu só fui perceber que era possível mesmo, alguns anos depois, um professor mesmo de música tocando numa flauta doce. Ele tocou o hino nacional com introdução e tudo, numa flauta doce. Então era possível mesmo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma